E aí, meus queridos amigos peregrinos do meu coração. Mais um podcast revalido com a doutora Ludmilla. Vamos conversar com ela aqui sobre como foi que ela fez para aprovar na prova prática revalida. Vamos falar um pouquinho sobre a prova teórica também. Ela vai dar algumas dicas para vocês aí e vamos embora. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Me conta. A primeira pergunta que eu sempre faço é sempre a mesma. Eu quero que você se apresente para todo mundo, fale um pouquinho de você. E como foi que você me conheceu? Sim. Então, eu... Meu nome é Ludmilla, né? Eu formei na Universidade da Uninorte, em Pedro Juan Cabarreiro. Eu formei o ano passado, em 2021. E aí, desde então, começou essa trajetória toda para o Revalida. Então, assim, eu te acompanho desde o ano passado. Porque eu fiz a primeira fase do ano passado. Passei na primeira fase também. Não tinha feito nenhum curso. Fazia suas mentorias gratuitas. Tinha muito, muito material seu disponível, que é gratuito. São materiais muito bons. E eu fazia esse acompanhamento diariamente com você. E aí, eu passei na prova teórica do ano passado. Só que eu estava com o liminar. Aí, quando foi para eu fazer a segunda fase, minha liminar caiu. Aí, mesmo passando, não tive como. Então, foi um desespero total para mim, para minha família toda. Porque já é uma prova muito difícil. Então, é muito difícil você passar. E aí, você passar e se o liminar cair, não tem como você fazer nada. É muito frustrante, né? Então, assim, a minha caiu porque eles entraram com recurso para me dar uma data para entregar o diploma. E como a faculdade estava muito enrolada para entregar, eu não tive como entregar na data que eles pediram. E aí, por isso que deu causa ganha para eles. E aí, pronto. Quase entrei em depressão, né? Já não queria estudar mais. Tipo assim, não queria mais nada, né? E aí, começou aquela fase de novo. Meu Deus, tem que estudar tudo de novo. E a gente vai com aquele pensamento muito negativo. Será que a sorte vai bater de novo na porta? De novo? Não é valida? Meu Deus, é muito difícil. E aí, graças a Deus, eu fiz de novo no final de 2021. E, não, no final de 2021, foi no começo de 2022, né? Que teve a outra fase. E aí, eu vendo os meus amigos todos, assim, passando em dezembro na prova, que era para eu ter feito também. Assim, eu fiquei muito feliz, chorei junto com eles, com vários deles, assim. Mas era muito frustrante para mim, porque era para eu ter feito aquela prova também. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem a sua hora, né? Então, eu fiz em janeiro, mais ou menos, fevereiro, não lembro. A prova, a inscrição. Aí, nisso, eu já estava com o meu diploma certinho. Já fiz tudo certinho com o diploma, a inscrição. E aí, graças a Deus, eu passei. Passei, sem precisar de recurso nenhum. E isso, realmente, acompanhando só com o seu curso. Deixa eu contar. Deixa a gente revisar algumas coisinhas da história. Que essa história é muito interessante. Eu me interessei demais agora com essa história. Quer dizer que, peraí, você fez a prova de... Qual foi a primeira prova que você fez? De 2020? 2020. 2021. 2021. Você fez a primeira 2021. Com a questão da eliminar, eliminar caiu. A segunda prova que você tentou foi a primeira de 2022. Aquela que aumentou bem muito a nota. Que foi para 99,7. Um negócio assim. Isso, foi isso mesmo. Que eles divulgaram uma semana. Ué, tá vendo? É muito detalhe que você não tá prestando atenção, meu amiguinho. Olha a história. Na prova de 2021, na prova de 2020, a nota de corte era 92. Só que tinha o problema que eles dividiram a nota. Você tem que tirar a nota na objetiva e na discursiva. Tinha que passar nas duas pra você poder passar. Então, esse era o problema. Aí, beleza. Tiraram isso. Isso caiu. Em 2021, diminuíram a nota de corte. Foi pra 90. Nota de corte alta. Mas foi 90. Foi melhor. E aí, já não tinha mais esse negócio da prova. Foi a mais favorável, né? Sim. Por isso que passou muita gente. Aí, tudo. Nessa, você passou. Aí, depois, vai... Além de você ter que fazer de novo, Ainda você fez de novo com a nota de corte altíssima. 10 pontos a mais. A maior nota de corte que já teve na prova do Revalida. 99,7. Então, foi tudo desfavorável. E mesmo assim, você conseguiu. Eu queria que você falasse. Quando foi que você, no caso, começou com as lives? Você fez algum curso? Ou foi só as lives? Como foi? Não, não. Não fiz nenhum curso, assim, não. Aí, quando foi pra eu fazer essa nova Revalida, eu pensei, gente, eu nunca vou passar. É 10 pontos a mais. Aí, eu comprei o seu curso, Tips Revalida. Porque aí, eu já tinha... Assim, eu ia me mudar, né? De Pedro Juan pro Brasil, já. E aí, quando eu me mudei, eu acabei comprando o seu curso. Porque eu ia ficar sem trabalho, sem nada. E eu falei, gente, eu tenho que passar. Porque eu não vou ter trabalho, não vou ter cartão de crédito, não vou ter nada depois. Vou me afundar em dívida. Então, eu vou ter que passar de qualquer jeito. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. É a pessoa ter que passar. A pessoa pensa que é ruim, mas é bom. Porque, enquanto você... Eu sim. Eu tenho gente que veio fazer o curso da prova prática. Tinham as duas pessoas que estavam assim, nessa situação. Diziam, ah, não. Mas se eu não passar, não tem nada, não. Isso é o pior sentimento que pode existir. Você tem que fazer todo... Tem que botar todas as energias pra passar. Se não passar, beleza. Você sabe que você fez o máximo e tal. Mas a gente não pode pensar, ah, se não passar, não tem nada. Se pensar assim, meu amigo, se lasca todinho. Ah, então você tinha que passar. Era ou passar ou passar. Agora conta, me conta assim, pra gente fechar essa parte da prova teórica. Quais dicas você daria pra quem vai fazer a prova teórica? Coisa que você mudou. Porque você fez, você estudou de uma forma, e aí eu quero saber como foi que você estudou, quais são as dicas que a gente iria pra dar. Olha, eu acho que realmente é que tem que focar, que a prova, ela tem uma estratégia, né? Ela tem o seu jeitão de prova do INEP mesmo. Então, a pessoa tem que rever essas provas do INEP, fazer bastante questões, que é o que você sempre bateu na tecla. E pra mim também era muito difícil isso, porque eu queria ver os temas, queria ver os conteúdos. Então, eu ficava muito nisso, com medo também. Eu sei que dá medo, mas é bom você estar estudando por questões, porque você acaba vendo o conteúdo. E isso você fixa melhor, porque você vai procurar no conteúdo aquela dúvida que você tem. Então, assim, a dica que eu dou, que é primordial realmente, faça as questões, repita, repita, por mais que você ache que já viu, você não viu. Tem algum detalhe que ainda tá faltando. E foi muito bom isso pra mim. Entendi, entendi. Maravilhoso, maravilhoso. Você vê que não tem segredo. Aliás, tem segredo, né? A gente tá falando segredo aqui pra todo mundo. E é simples, não tem dificuldade. É simples, é só ter orientação. O que, às vezes, é difícil é pegar questões antigas e não colocar elas pra o atual. Então, sempre quando você pega uma questão antiga, coloca como seria o tratamento hoje. Que isso é simples de conseguir fazer, né? Não tem nenhum problema nisso aí, não. Mas beleza. Beleza, aí você aprovou na prova teórica. Você tinha lá o curso, tipo, você valida, aprovou na prova teórica. E agora você tinha a prova prática pra estudar. Prova prática é um mundo totalmente diferente. Quais foram as primeiras coisas que você fez? Como foi a sua estratégia? Então, na prova prática, igual assim, como eu me mudei, eu tava ainda pagando curso tips, né? Que eu parcelei seis vezes. Aí eu tava pagando ainda. Eu não tinha como comprar o curso da prova prática que eu queria muito. Mas realmente não tive como. Mas o que que eu fiz? Como eu já tava acompanhando você há um ano, e tinha disponível naquele curso gratuito algumas dicas suas que você fez em questão do esqueleto e tudo. Eu fiz várias anotações. E aí, o que que eu fui fazendo? Eu fui pegando grupos de estudo. Porque eu também não tinha ninguém pra estudar assim comigo. Então, eu fui pegando grupos de estudo, que é o que você fala. Material tem demais. Material tem demais. Mas você tem que ter uma estratégia. Então, assim, eu comecei devagar, como você sempre falava. E eu acabei montando o esqueleto principal, que é o que você fala, tipo assim, básico. E depois comecei a fazer, quando você já sabe qual que é a patologia, associar aqueles sinais, sintomas da patologia que você tá sabendo que é aquela. Então, assim, outra coisa que me ajudou bastante, que eu falo pra todo mundo, é esses podcasts que você fez, essas... Essas... Mentorias. Essas lives que você faz, as mentorias. Por quê? Você vê uma pessoa na mentoria, você... Porque eu falo assim, gente, o Rafael é bom pra poder tomar da gente? Porque eu ficava ansiosíssima. Porque eu lembro que era um dia da semana, na segunda-feira. Então, assim, eu estudava a semana inteira e falava assim, minha prova é com o Rafael na segunda. Porque aí você não expressava nada. Sua cara assim, não consta o checklist. Não consta o checklist. Eu falava, gente, ele... Você tem que tomar é com ele. Porque aí ele vai falar pra você o que realmente tá de errado. E assim, aí o que me ajudava muito nas mentorias era isso. Porque eu via você fazer com as outras pessoas e os erros das outras pessoas, aí é coisa que eu não cometia. E muito importante, era a dica que você dava quando você tava corrigindo alguém. Eu falo assim, gente, nesse ponto, me desculpa, mas eu fui muito esperta na questão disso. Porque eu peguei algumas dicas suas que são muito importantes. Muito importantes mesmo pra quem vai fazer a prova prática. Que ninguém dá esse tipo de dica, assim, à toa. Entendeu? É só quem passou por aquilo ali. Só quem já viveu que sabe como é que é. Então, assim, a gente aprende realmente um pouco com os erros dos outros. Tinha gente que era um pouquinho mais lento. Aí tinha um pouco que falava nada a ver. Aí falava, gente, mas como assim? Eu não posso fazer isso também. Eu não posso fazer isso também. Aí teve até um dia que você fez uma mentoria comigo que eu não sabia diagnóstico. Acho que era HIV. Eu tava pensando em tumor. Lá, 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 lá. E aí você falou, vai sempre pro mais básico. Vai sempre pro mais que acontece. E aí eu comecei a focar nisso mais, sabe? Tipo assim, o que vier na minha cabeça, a primeira coisa que vier é aquilo ali. Não tenha medo, é aquilo ali. E aí você sabe, a gente sabe. É o que você sempre falava. A gente sempre peca por alguma coisa que a gente sabe. E não por que a gente não sabe. Outra coisa que eu fixei muito na minha cabeça, assim, que eu tomei pra mim como vida, uma coisa que você falava assim, você tem três opções de passar na prova, na segunda fase. Ah, você tem três chances. Tudo bem. Você que vai escolher, quando é que você vai passar? Você quer passar agora? Então você se esforce e passe agora. E eu pus isso na minha cabeça, assim, duas vezes que eu tava cansada, às vezes eu tava querendo dormir, sentada na cama. Eu deitava, sentava, rolava, deitava, estudava sentada, deitada de lado. Aí eu falava, ai, tô tão cansada, vou parar. Não, não vou parar não, porque eu quero passar nessa. Eu não vou passar em outra, eu quero passar nessa, porque eu tô precisando, eu não posso passar em outra. Então, isso que eu falo sempre para minhas amigas. Às vezes me perguntam assim, como é que você fez? Como é que você fez? Gente, a opção de passar é sua. O estudo, ele é só um acúmulo de informações. Então, assim, um dia você vai ter que passar. É o que você fala. Você vai ter que passar algum dia, porque você tá estudando. Se você estiver estudando mesmo, você vai passar. E aí, só cabe a você decidir quando que você vai passar. É agora? Então, eu vou me esforçar até eu passar agora. Isso eu tomei pra mim, assim, sabe? Quando todo mundo vem me perguntar alguma coisa, eu falo, estuda, estuda, e você vai decidir que você vai passar, e vai passar. Então, assim, foi muito importante, realmente as mentorias. Eu agradeço demais, demais mesmo. E tem muitas dicas valiosas. Eu falo pra todo mundo, gente. Essa semana vem muita gente perguntando do curso, né? Pra mim. A gente pode comprar sem medo, sem medo mesmo, né? Porque, assim, é um curso muito que vale a pena. É o Tips mesmo. A gente vê vários outros materiais. Não tô falando pra você não participar de outros grupos, nada não. Mas, assim, eu tomei por base uma coisa só. Se você começa a abrir muito o leque, você acaba se perdendo. Então, eu falei assim, gente, se aquele menino passou fazendo o que ele tá falando, eu vou passar, gente, porque eu tô seguindo tudo que ele tá falando, aí. Aí eu falei, não, então eu vou passar. E passei realmente só com as coisas que você dizia mesmo. Você fala muitas coisas importantes em pouco espaço de tempo. Vamos comentar as coisas importantes que você falou até agora. Muita coisa importante. Porque você é, assim, eu acho muito legal que a cada nova semana que a gente fazia a mentoria, eu percebia, quando você entrava, eu percebia que você tava melhor. Eu percebi que você aplicava as coisas que eu falava e eu acho isso muito legal. Porque isso que eu falo, essas coisas que a gente fala, é o acúmulo de conhecimento meu e de outras pessoas. O legal, por exemplo, agora a gente tá fazendo entrevista e eu tô ligado em tudo que você tá falando pra poder absorver o conhecimento prático, empírico que você traz. Então, o que é legal do curso é que ele é dinâmico. Como a gente tem muita coisa gratuita, coisa paga também, muita coisa, aí a gente consegue ter contato com várias pessoas. Por exemplo, deixa eu só resumir pra quem não entendeu como é que é o curso, né? O curso teórico, quem faz o curso teórico ganha o brinde, um brinde, meu amigo, é um brinde, que é o curso prático gratuito, o curso da prova prática gratuito. Todo aluno do TIPS já tem o curso da prova prática. Qual é a diferença do curso gratuito pro curso pago? O curso pago é o curso mais estruturado, tem simulados, tem um monte de coisa. O curso gratuito é como a doutora Ludmilla falou, você vai ter que fazer tudo sozinho. Tem lá as aulas, mas o resto é você. Você, participa das mentorias, pode entrar quem quiser, não tem distinção. Aluno é aluno, tanto gratuito como pago, não tem distinção, é a mesma coisa. Só que o curso pago é mais estruturado, tem o módulo presencial. Eu tava vendo agora, eu tô fazendo recurso de duas alunas, né? Porque eu peguei uns quatro alunos pra fazer o recurso só pra eu treinar a fazer recurso, porque eu quero aprender a fazer recurso pra dar um curso sobre recurso. Aí eu tô fazendo o recurso deles e eu percebi, uma foi pra o curso presencial e a outra não foi. E elas têm defeitos diferentes. Olha, por exemplo, quem não foi pro curso presencial, a aluna que não foi, eu tava analisando aqui a instação dela. A gente tem uma instação lá no curso presencial que é a instação de intubação orotraqueal, que o paciente fala rouco com a gente. Então, todo mundo que fez o curso presencial passa por um trauma tão grande com aquele paciente rouco, porque quando você não intuba, ele morre. Lá na hora, ele morre. Então, quando caiu essa instação agora da intubação da prova prática, que tinha lá uma mulher queimada, todo aluno do curso prático já via, já dizia as características, ele já intubava. A outra intubou de cara, nem pensou, já intubou de cara. Quem não foi pro modo presencial, não pediu pra intubar. Passou, e não é só isso, mas tem coisas que a gente faz lá que passa desapercebido. Agora, uma coisa é verdade. A pessoa que não vai e estuda muito, percebe-se claramente que ela estudou muito, faz o esqueleto num primor, uma coisa mais linda, mas chega no final da instação e demora muito. Porque no online, a gente não tem como fazer tão rápido. Lá no modo presencial, a gente faz seis minutos. Imagina, você fazer uma instação em seis minutos e sobra tempo. Por quê? Porque o treino é um choque, é um choque de realidade. Você chega lá e treina, 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 treina um monte de coisa em um curto período de tempo. Então é por isso que é diferente, mas tem o módulo, tem o curso gratuito. Então todo aluno tem direito ao curso gratuito. Doutora Ludmilla aprovou só com o curso gratuito. Agora, só não, né? Porque é muito bom o curso gratuito. Modesta à parte, curso gratuito é top. É melhor do que... É muito bom. E eu falo que se eu tivesse realmente a oportunidade, Rafael, eu tinha comprado o curso. Ixi, comprava sem piscar. Porque assim, eu já tenho 20 anos de experiência de enfermagem. Então assim, para quem não tem experiência nenhuma, é super indico comprar o seu curso presencial. Porque realmente você precisa passar por aquilo ali. Você precisa estar perto de um paciente para você estar fazendo uma prova prática. E aí a gente tem uma certa malícia questão de paciente e tudo. O meu problema era realmente organizar o pensamento do que eles queriam. e isso realmente eu consegui bastante. O esqueleto. Sim, eu consegui bastante em questão do curso. Mas assim, indico totalmente para o pessoal, gente, se puder, compra sim, compra o curso teórico que é maravilhoso. Esse aí eu vou... Ixi, de vez em quando eu já olho ainda algumas coisinhas que eu quero lembrar. Então assim, muita coisa eu aprendi no seu curso que eu não aprendi na faculdade. Isso aí eu falo com boca cheia. Porque assim, você dá dicas valiosas de diferenças de patologias assim, que realmente a gente fica anos e anos estudando livros. E tipo assim, quando você fala, você fala, meu Deus, por que ninguém falou isso? E ninguém fala esse tipo de coisa. Então assim, coisa que a gente vai levar para a vida. Eu vou levar para a vida, para a minha profissão, para o meu trabalho, várias coisas que eu aprendi com você. Às vezes você fala assim, ah, eu não estou ensinando medicina a ninguém, mas você está. Porque são dicas que você dá que a gente leva para a prática. Para a prática da gente mesmo de vida. Porque é coisa que grava na cabeça da gente. Então assim, foi muito bom e eu agradeço mais a conta do curso que eu fiz. Quando você fazia lá online, então eu tinha as aulas e tinha as mentorias. Basicamente o curso online é isso. A gente tem uns, acho que uns 30 temas, mas acho que o mais importante de tudo que tem lá no online é o esqueleto. Menino, sem o esqueleto, não tem como. É a estratégia primordial e principal que a gente faz. Explica para quem está assistindo o que é esqueleto, que a gente já falou sobre ele algumas coisas. Explica. Então, eu repeti 10 milhões de vezes esses esqueletos que você fez. Porque assim, o esqueleto é aquela informação básica. Aquela informação básica que daquilo ali você pode jogar para várias patologias de uma forma rápida, de uma forma estratégica que você vai abranger, vamos dizer assim, é o que eu estava explicando para uma colega esses dias. Por exemplo, se tem um câncer, você vai fazer algumas perguntas, se você mesmo se você se perder, você ainda consegue muito ponto, se você tiver aquilo ali em mente, o que você tem que fazer. Então, assim, nas suas mentorias, você realmente reforçava muito isso, a questão do esqueleto. Porque se você sabe o esqueleto, você não vai zerar a estação. Isso é certeza, gente, é certeza. Não zera a estação se você sabe o esqueleto. Ah, mas eu não sei nada da doença, não interessa. Se você sabe o esqueleto, aquelas informações básicas, de perguntar antecedentes, de perguntar antecedentes patológicos, de lembrar, de perguntar dúvida, de vacinas, essas coisas assim. Então, assim, algumas neumotécnicas que você dava realmente foram de suma importância, entendeu? E essa parte realmente é muito importante. É o esqueleto. Me conta, me conta. Você foi lá na prova, chegou lá para fazer a prova com conhecimento que era basicamente online. Tudo online, tudo online. E aí você chegou lá para fazer presencial. Quando você chegou para fazer a prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Olha, eu fiz em Goiânia, no hospital das clínicas. Realmente, o pessoal lá foi muito organizado. Bem organizado mesmo. Lógico que, quando você chega na porta, que você vê todo mundo assim na porta, é muito... Gente, não tem um que não tenha medo. Não tem um mesmo. Então, assim, na minha primeira estação, foi a estação de ginecologia obstetrícia, que foi a de... doença... Essa eu errei. Você vê. Eu estava tão nervosa, tão nervosa, que eu me dei uma taquicardia, comecei uma palpitação, uma sudoração, aquela coisa. Tudo questão de nervosismo mesmo. Porque, assim, eu comecei a perguntar as coisas para ela e eu perguntava muito rápido. Então, eu estava, assim, com muita gana de perguntar. E tem que perguntar ela, não tem checklist, não tem checklist, não tem checklist, ai, está doendo aqui, ai, está doendo. Aí eu falei assim, gente, não sei, é um cisto roto, cisto de ovário roto. Aí depois, sabe quando você para pensar, gente, isso é uma DIP, Ludmilla, que que é isso? Aí eu falei assim, gente, quando eu fui falar que era uma DIP, bateu o sinal, eu tive que sair. Mas eu fiz o tratamento todo como se fosse um cisto de ovário roto. Aí eu saí da primeira estação, parei para pensar, eu falei, gente, calma, calma, não é assim. Você tem que falar a patologia mais, que você, tipo assim, mais frequente. Vamos colocar coisa de outro mundo. E aí eu fui, respirei fundo, respirei fundo, na outra porta, deu um tempinho até. E aí eu me acalmei bastante. Aí a partir daí eu comecei a me sair melhor, porque aí eu já focava bastante nas perguntas, lia o comando, sabe? Lia o comando na mesa. E já comecei a pegar mais a estrutura, como é que eles faziam, entregavam, né? Aquelas folhas e tudo. Então, assim, é totalmente diferente. É um mundo totalmente diferente. Só quem realmente passa por isso vai saber. É por isso que eu reforço. Se tiver a possibilidade de fazer o curso prático, faça, gente. Porque se vocês nunca foram no hospital, se vocês nunca viram um espéculo na vida, se vocês nunca viram o material de hospital, vai. Vai, porque realmente é muito benéfico. Não vai ter, tipo assim, surpresas na hora, né? Olha, você vê, você tinha experiência com a questão do hospital. E mesmo assim, na sua primeira estação, você foi pega de surpresa. Porque não tem nada a ver. Você chega lá e é um mundo diferente. Do mesmo jeito da prova teórica que a gente tem que aprender com as questões e quando a gente faz de outro jeito, através dos temas a gente não aprende. Então esse é o meu medo. Tem pessoas que conseguem, mas por causa de outros fatores da vida. Então, por exemplo, quando saiu aquela questão lá na prova agora, na última prova saiu uma questão que era de rabdomiólise. Aí tinha uma paciente que tomava estatina e ela perguntava qual a outra medicação que junta com a estatina ia dar rabdomiólise. Aí eu disse, oxe, isso eu vi na faculdade. Estatina mais fibrato, rabdomiólise. Veja, eu vi na faculdade. Não foi todo mundo que viu. Intoxicação por bensos de azepínico. eu vi isso na minha faculdade. Veja, na minha faculdade eu vi. Não foi todo mundo que viu. Entendeu? Então essas vivências que eu tive na faculdade, que eu nem, eu não tenho aula de toxicologia. Eu não tenho. Agora eu vou fazer. Eu até me animei a fazer. Já que eu vou gravar o curso todo, agora eu vou fazer as aulas de toxicologia para colocar como módulo extra. Aulas de oftalmo como módulo extra. Mas eu não gravava essas coisas. Mas eu acho interessante, eu acho legal. Vou colocar algumas aulazinhas para a gente entender. Eu não tinha aula de animais peçonhentes. E agora eu tenho. Aí eu acho legal. procedimentos. Agora tem. E aí o que eu estou dizendo? Chega lá na prova que é diferente, você leva um impacto. E esse impacto que determina. Quando eu fiz a prova em 2020, esse impacto me desaprovou. Eu cheguei na primeira estação, foi impacto. Cheguei na segunda estação, foi impacto. Eu desestabilizei. Eu comecei a fazer coisas aleatórias e não seguia o esqueleto. Então o medo que eu tenho da pessoa é isso. A principal dica em relação a isso é sempre permaneça sentado. A postura que você teve aí de voltar para si e continuar com a estratégia que você preconizou foi maravilhoso. Porque se você tivesse feito o contrário, aquilo que eu fiz em 2020, por exemplo, fugir totalmente da sua estratégia, você tinha ido para a ladeira abaixo. Aí sempre a pessoa fica perto de aprovar, mas não aprova quando a pessoa faz isso. Sim. Teve uma instalação que era de tabagismo. Eu fiquei tão relaxada, tão relaxada que eu comecei a conversar de boa com a senhora. É uma senhora super agradável. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, e conversando, conversa, conversa, conversa. Quando eu percebi, eu já tinha saído totalmente esqueleto, porque eu estava tendo uma conversa com ela. E eu falei, gente do céu, meu coração chega e disparou na hora que eu falei, vai bater o sinal. E eu não perguntei nada de exame físico, não perguntei nada das coisas. E aí eu comecei a falar tudo muito rápido, sabe? Até na hora de dar as orientações, eu desengasgava, assim, sabe? Até para falar. Porque, assim, eu fiquei com medo de... Eu falei, gente, eu estou sumindo do checklist. Então, você tem que seguir o checklist lá na hora. Porque com o seu nervosismo, você acaba perguntando coisas que não tem nada a ver. Porque o paciente vai falando algumas coisas para você e você vai pensando em outras. E, assim, é muito importante, realmente, é o que você fala. Não importa o que o paciente fala, importa o que você fala. Então, assim, era muito importante eu seguir o checklist naquela hora. Eu tinha perguntado a exame físico. Se eu não tivesse perguntado, eu tinha perdido o ponto nessa. E aí, se eu não tivesse indicado, fez as orientações de bupropiona, de adesivo, daquelas coisas, eu tinha perdido o ponto nessa. Então, assim, você tem que chegar, seguir o checklist até o final. Mesmo que você ache que, não, é só, isso aqui é só um spy. Não, é só para mim falar do tumor. Não, tem que chegar até o final, né, no caso. É lógico. E é importante, realmente, ter paciência, ter, vamos dizer assim, cautela nas perguntas, assim, para você poder acertar, realmente, a maior quantidade de pontos possíveis, né. É lógico. Eu, o que é massa do, quando a pessoa tem essa experiência, é porque você consegue, é com aquele negócio. Imagine que a gente vai treinar a pessoa para dirigir. E aí, eu pego e coloco o cara para fazer manobras rápidas. Ou outro para fazer manobras lentas. Se eu for botar um monte de cone, assim, para o cara desviar deles no carro, se eu for devagar, eu consigo. E se eu for rápido? Será que eu consigo? Esse é o problema. Quando você chega lá, como você falou, você tem que pensar rápido. E se você não fizer o esqueleto certinho no começo, você chega no final e não dá tempo. Foi isso que aconteceu com várias pessoas que eu vi. Então, o esqueleto é maravilhoso por causa disso. Porque ele dá esse norte memorizado. Aí, quando eu fazia com vocês, é para ser um robô mesmo. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu quero saber, pelo menos, qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua população, você é casado, você tem filhos? Qual a motivação, consulta? E assim, e vai-se embora. Nem se preocupa com o que ele fala. Porque você está ganhando pontos por perguntar. Agora, depois que você colher todas as informações, aí você pode até perguntar de novo, você pode fazer o que você quiser. Mas você já ganhou os pontos. E é isso que é importante. Doutora, o que você acha que foi mais importante? Porque é legal você. Porque eu tenho uma experiência somente do curso online. Do curso gratuito. E aí, eu tenho que aproveitar. Você que está assistindo vai me dar um parêntese aqui. Vou fazer uma pergunta que eu vou aproveitar. Porque não é sempre que eu tenho uma pessoa que faz o meu curso só o gratuito. Eu tenho outras pessoas que aprovaram. Mas, geralmente, a galera não quer fazer entrevista ou alguma coisa. Então, eu vou aproveitar você para fazer essa pergunta. Além disso que a gente falou. O que você acha que o curso online, gratuito, ele ajudou você na sua aprovação? O que foi que ele te ajudou na construção do seu conhecimento? Olha, realmente, eu posso dizer que foi tudo. Rafael, eu tenho bastante experiência na área da saúde e tudo. Mas, assim, para a prova do INEP, ele tem um jeitão. Tem um jeitão do INEP. E você tem que saber qual que é esse jeitão. Não adianta que você pode saber conteúdo que for. Pode ter a habilidade que for. Se você não souber, realmente, o que eles estão pedindo, não vai conseguir aprovar, realmente. Então, assim, o seu curso, para mim, eu segui a risca. Segui mesmo, assim, todas as suas dicas, todos os seus podcasts, as suas lives. Eu amava as suas lives. Estava presente sempre. Então, assim, sempre fiz do jeito que eu pude, mesmo. E ele foi, realmente, muito, muito primordial mesmo para a aprovação minha. Eu falo isso para qualquer pessoa que me pergunta. Qualquer pessoa, pessoal que está assistindo, meus colegas vão assistir. Eles sabem, porque eu falo mesmo. Gente, faz o curso do Tips Revolu. Aí o pessoal, ah, mas não sei o que, fulano de tal, ciclano de tal. Gente, faz o do Rafael. Eu provei duas vezes. E eu fiz só com ele. Então, assim, aí o pessoal já... É verdade, né? Alguma coisa, deve ter isso menino. Porque para aprovar duas vezes, então, assim, eu indico, realmente, para todo mundo. Todo mundo mesmo. Foi a prova e a contraprova, menino. É, foi a prova e a contraprova. Doutora, me conta. Você fez uma coisa que foi incrível. Porque você aprovou sem precisar de recurso. Foi logo de cara. É estudante Nutella. Só sofreu porque fez duas vezes. Mas passou sem precisar de recurso. Já tudo direto. Doutora Ludmilla, uma pergunta que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, é... O que você sentiu quando você viu lá, aprovada? Nossa. Eu falo que é uma emoção, assim, que, gente, não tem como descrever. Porque, assim, é muita coisa que a gente que forma fora, é a gente passa, que só a gente sabe. Muita discriminação. Muita... Muita piadinha ruim, assim, que a gente escuta. Principalmente familiares. Então, assim, quando a gente... Não é uma questão de, vamos dizer assim, se sentir superior. Não é. Mas, assim, quando você sente aprovado, é até mesmo bom para o ego. Porque você sabe que você conseguiu. Você passou por tudo aquilo ali, não foi em vão. Porque as outras pessoas, às vezes, vão olhar e vão falar, nossa, ela é revalidada. Então, assim, te dá um pouquinho mais de respeito, entendeu? Frente às pessoas, assim. Então, assim, quando a gente vê lá aprovado, realmente, gente, vale a pena tudo que você passou. Então, é muito emocionante mesmo, de verdade. Você acha que é mais felicidade ou é mais alívio, na sua opinião? É alívio. Eu acho que é alívio. Com certeza é alívio. Incrível como todas as pessoas dizem isso. É incrível. É. Mas é alívio. Porque, assim, não que você pense assim, ai, meu Deus, agora acabou. Não é. Porque eu mesmo já comecei a fazer pós. Então, assim, não é que você parou de estudar. Mas é porque essa etapa do revalida é uma coisa muito frustrante pra todo mundo, assim. Você tem que passar por uma prova que te avalia, sendo que médico é médico em qualquer lugar, entendeu? Mas você tem que passar por isso pra mostrar pra todo mundo que você tá apta. Pra todo mundo falar, não, agora você é médica? Não, não, gente. Mas, assim, é bom. Eu falo que é uma questão de alívio mesmo. É alívio. É claro que todo mundo quer ficar feliz, mas é mais alívio. E quais são, deixa eu ver aí agora, uma coisa que é interessante agora. Vocês estão na emoção. Eu sempre pego vocês na emoção porque é bem legal. Os próximos dias, né? A emoção é uma flor da pele. O que você espera agora dos próximos dias, do futuro? Você espera que vai ser rápido? Já sabe a universidade que vai revalidar? E aí, como é que você vai fazer? Já. Assim, é se espera, assim, até o resultado final. Igual você falou, gente, eu, graças a Deus, não precisei de recurso, assim. Mas, se espera até dia 30 do mês que vem, porque é um mês que você vai ter que esperar para você mandar para a faculdade. Aí, vem mais 30 dias da faculdade para você pegar seu CRM. Então, assim, graças a Deus, já sei, assim, a faculdade que eu vou fazer. Já tenho algumas coisas em mente. Já dá para você ir estruturando. Porque, assim, quando você vê lá o aprovado, você... É aquela coisa, é uma sensação de que, nossa, agora eu posso fazer planos de verdade. Não é aqueles planos a longo prazo, que eu não sei quando eu vou aprovar. É planos, assim, não. Mês tal, eu vou estar assim, assim, assim. Mês tal, eu vou estar assim, assim, assim. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Muito bem, doutor. Eu gostaria de lhe parabenizar pela sua aprovação. Passar no Revalida não é fácil. A prova não é difícil. Não é a prova. O problema não é a prova. A prova é o processo todo, meu amigo. Que é cansativo, é triste. Está vendo que acontece essas coisas? Revira a volta. Novela mexicana. É uma novela mexicana. Aí, tudo isso. Então, eu gostaria de lhe parabenizar. E eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo. Porque eu sei que não é fácil a gente parar pra fazer alguma coisa. E a sua informação, a sua experiência, ela vale muito pra mim, como aprendizado. E pra todas as pessoas que estão lhe assistindo aqui. Então, eu gostaria de lhe agradecer. E gostaria que você desse suas considerações finais pra gente encerrar a nossa entrevista. Tá bem. Então, assim, obrigado você também. Sempre vou lembrar com muito carinho, realmente, assim, das aulas e tudo. E falo pra todo o pessoal mesmo que tá aí. Gente, não perca a esperança, sabe? Se você tá precisando de recurso agora, vá, faça o recurso, sabe? Vai dar tudo certo. É uma questão de persistência mesmo. Se não deu certo agora, faça de novo. Se não deu certo, faça de novo. Mas não perca a esperança, sabe? Vai chegar, vai chegar. É só uma questão de tempo mesmo. E compre um curso bem específico, bem prático, rápido, igual do Rafael. Que realmente vale a pena. Eu falo isso também muito pros meus amigos que trabalham, que precisam trabalhar como eu. Pra poder pagar, ter família, ter filhos. Gente, compra o curso dele, porque é um curso muito prático. Você faz o curso quando você pode. Que hora que você pode. Então, assim, é uma praticidade que realmente a gente que tem uma vida muito corrida, precisa. E é muito, nossa, realmente é um curso perfeito. Perfeito pra quem quer. Revalida e NEP é um curso perfeito. E eu agradeço mais realmente você ter entrado na minha vida. Porque se não fosse isso, eu estaria pelejando até hoje. Doutora, muito obrigado. E você vê, eu não falo nada. Eles que falam. Eu não tenho, olha. Qualquer coisa, eu tô brincando. Muito obrigado. Qualquer coisa, fala comigo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por tudo. Você aí, meu amiguinho, que assistiu esse podcast Revalida, não se esqueça de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do céu, abençoe todos. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho pra você.